e aí cara você mesmo como é que você tava achando que eu encontrei aqui o menino lembra do menino dinheiro aqui a gente ajudou muito no canal que o outro eu tô agora nesse lado agora aqui na taxa dos cruéis eu vi que eu passei lá não vi mais plantinha prefeitura tirou sua plantinha lá de onde você morava tiraram mas é que eles pegou e e agora eu tô lá tá pegando na terra de brincando tá vamos ali pessoal vamos passar um brinque chega aí chega aí hoje eu tô tá doido e aquele celular que eu te dei até que eu sei lá que eu te dei se eu guardei na terra deixei na casa da minha irmã para os caras pegarem me roubar porque se ela tá é tá querendo me roubar ele é sério não pode não tá doido e aquela barraquinha você tá usando que eu te dei a barraquinha tá guardada até hoje você não usou ela não é que acho que ela tá guardada e se eu for montar na terra que ela pega e rouba sério eu deixei lá guardado na terra que ela me roubar tá difícil assim porque onde você morava lá antigamente ninguém roubava você não né você ficava de boa ali não ficava ficava mas se eu for montar lá na terra que ela rouba será que que monta no negócio de acampamento na terra assim é nem praia é nem me sítio aí eu vou lá e agora para poder montar agora sim se monta aqui em são paulo é a prefeitura a prefeitura mas o que você tá fazendo a vida hoje em dia também que você tá pegando as frutas para comer na terra aí sim cara que legal a última vez que eu te vi na última vez que eu te vi a gente comprou o celular para você lembra compramos aquela barraquinha para você também e aí depois você foi para a praia né estava na casa de um amigo seu todo meu amigo na terra que da hora cara e você tem contato com seu amigo ainda também ele tá bem ele também meu amigo aquele lá que ficava do meu lado o pessoal ainda pergunta de você às vezes pergunta cadê o menino de ouro eu sou pareço a exceção nem aparece mas que nem um gasparzinho na terra que nem o gasparzinho vai andando pra lá e pra cá como que tá a vida hoje do menino de ouro que que você anda fazendo da vida você tá trabalhando trabalhando com o carro a muita fruta na terra para comer para morrer dia de feira você passa na feira que ele vê você conhece tudo para comer e você tá olhando o carro onde aqui é que está cheio na terra aqui uma coisa uma vez eu te passei ali você tava com o microfone também vendendo paçoca aí você lembra disso aí você desistiu da paçoca ou não não agora eu tô aí de vez em quando eu pego e faço os biquíni vez em quando que nem horta é pintura é a lista para poder cavar o buraco na terra assim para poder colocar o cano aí eu tô cavando também que pedir você é tipo um ajudante geral né se a pessoa pedir se precisar de você você tá lá eu pego e tô lá é isso aí até quando ele tá subindo na terra com o carrinho de feira na terra eu vou daí e leva até a casa dela o carrinho mas meu amigo como é me conta hoje em dia você tá feliz tô feliz graças a deus vivendo do seu jeitinho e só na paz ninguém mexe comigo na terra eu agradeço muito a deus ando bastante você crê em deus se apega a ele tem muita fé no jová que me abençoe cada vez mais por isso que eu tô forte olha só não tá treinando eu percebi que você ganhou uns quilos né o carro na terra cada vez mais tá forte eu percebi que você ganhou minha carne o que que tá acontecendo você tá fazendo academia não é a academia na terra é de andar andar na terra e esse monte de tem uma pulseira aqui irmã onde é que você arrumou isso olha só o tantão quanta hora hein estiloso hein é que as pulseiras na terra para saber abençoar na terra e é bonita as mulheres também gostam mas o negócio aí você tá fala a verdade você tá namorando eu tô com a Maria é sério eu quero te apresentar para você eu quero ver conhecer sua namorada da hora manda mais uma declaração para falar com a Maria aqui agora que ela vai assistir esse vídeo aqui depois você vai ganhar ponto com ela e a Maria é meu amor da minha vida do olho azul a minha carne o meu osso do sangue ela é meu amor aí sim Maria meu amor da minha vida do olho azul olha só é branquinha aí você gosta você ama ela mesmo e agora é dia 27 agora dia 28 vou comprar linhas para ela sério mesmo e você tem plano de casar mesmo ter filho tudo tem plano de casar com ela ela é o amor da sua vida você encontrou cara que legal encontrar um menino de anos de novembro ele sabe mas ele volta na terra esse menino na terra abençoado obrigado eu gosto de encontrar as pessoas que a gente ajuda né que a gente ajuda no canal passou de alguma forma é a gente gosta de encontrar assim bem feliz nem você tá falando que tá eu fico muito feliz por você saber que você está feliz e para abençoar já que você é um homem agora romântico apaixonado já que você tá aí querendo casar eu vou abençoar eu vou te dar um presente para você presentear sua namorada tá bom então pera aí olha tá aqui seisão você vai comprar um presente para ela e quando você apresentar ela para a gente eu vou querer saber que presente que você comprou com esse dinheiro tá bom tá combinado assim se a Maria estiver assistindo ela cobra viu você é pra você é de presente eu quero ver que ela vai ver mesmo eu vou mandar ela puxar na internet que que você vai comprar com dinheiro para ela ela quem sabe o que é um perfume até um perfume para ela enfim vai comprar um perfume para ela ficar cheirosa bonita e cheirosa manda um beijo aí e para todo mundo que gosta de você que tava com saudade aí ó nosso menino de ouro sempre por aí valeu pessoal obrigado esse é o menino de ouro tchau